Olá, boa noite. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Com o maior leilão de gás e petróleo da história, o governo federal arrecadou quase 70 bilhões de reais. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou há pouco com a imprensa e destacou a importância da medida. O leilão desta manhã foi considerado um sucesso, diferente do que vem sendo equivocadamente veiculado. Nós temos que entender que havia expectativas levantadas em torno de 100 bilhões, atingimos 70 bilhões. 70 bilhões significa que este foi o maior leilão deste tipo no mundo. Você sabe qual a melhor maneira de guardar suas economias? Dinheiro embaixo do colchão é coisa do passado, hein? A poupança é segura, mas não rende muito, ainda mais em tempos de juros baixos, não é? Uma alternativa para quem não gosta de arriscar é o investimento no tesouro direto. É como emprestar dinheiro para o governo. Quem investe em tesouro direto compra títulos da dívida do tesouro nacional. Em troca, recebe juros. Esse é um dos principais investimentos em renda fixa, aqueles indicados para quem não quer correr riscos. Com uma aplicação de apenas 30 reais, o cidadão já pode começar a investir no tesouro direto. Basta ter CPF e uma conta corrente ou poupança em qualquer banco. As aplicações podem ser acompanhadas pelo site ou aplicativo do tesouro. Essa modalidade de investimento está rendendo mais do que a poupança. É uma alternativa atrativa de investimento. Em primeiro lugar, porque ele é o risco zero. Então você está remunerando o dinheiro sem que a pessoa tenha o risco de perder essa grana. Então, para o investidor com perfil mais conservador, essa é a alternativa ideal. Em segundo lugar, a gente tem um componente de inflação também muito baixo. Então, quer dizer, essa diferença entre o valor que está sendo pago e a taxa de inflação, ela continua sendo uma remuneração interessante. Existem três tipos de papel. Os títulos prefixados com juros fixos permitem ao investidor saber antecipadamente quanto vão ganhar no futuro. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Já o Tesouro IPCA segue a inflação e rende um pouco acima do índice oficial do governo. O mercado financeiro projeta uma taxa básica de juros para os próximos seis meses entre 4% e 4,5%. Essa é uma situação completamente inédita para o investidor brasileiro, já que combina a inflação em queda com a menor taxa de juros da história. Existe um investidor conservador que eu acho que ainda vai compor a maior parte da carteira em renda fixa e nós temos juros ainda positivos, então vale muito a pena, vai continuar sendo vantajoso para eles. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. Amém.